Olá, meu amigo e minha amiga! Como é você? Eu espero que tudo esteja bem com você, em esta situação difícil. Então, agora eu vou falar português para nós, certo? Olá, amigos, amiguinhas! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem nesses dias difíceis. Muita gente conhece outros canais aqui que falam de meninas também que moram aqui na Suíça e que sempre falam, eu moro na Suíça italiana, Suíça francesa e eu sou da Suíça alemã. Fábio, mas o que é isso? Por que essa diferença alemão, italiano, francês e ainda tem o romance? Gente, a Suíça é um país tão pequenininho, mas tem muita diferença, muita cultura. Depois eu entro em detalhes para vocês. Então, a gente se uniu, nós nos unimos três meninas brasileiras que moram aqui na Suíça, para a gente fazer um novo quadro, diferenças da Suíça, tanto que fala sobre idiomas, costumes, curiosidades, tudo. A gente vai montar um quadro para vocês. O vídeo de hoje vai falar sobre a Páscoa e lembrando, eu não comemoro a Páscoa, quer dizer, eu comemoro diferente de outras religiões, tá? Eu vou mostrar para vocês como o Suíço alemão comemora a Páscoa aqui, na Suíça alemã. Como vocês sabem, eu moro em Soloturn. Soloturn fala alemão e aqui na Suíça falamos o alemão, só que é um dialecto, gente. Eles falam Swiss-Duit, é um alemão suíço, não é o alemão mesmo da Alemanha e da Áustria, tá? Então, tem essa diferença. Além do idioma, tem outras culturas diferentes, por quê? Já que nós moramos muito próximos da Alemanha, o suíço alemão pegou muita cultura enraizada dos alemães. Quem mora na França, mais dos franceses e na Itália, mais dos italianos. Eu vou passar, deixa eu passar um videozinho rapidinho da apresentação das meninas, para vocês conhecerem, quem não conhece, sigam o canal delas, vocês vão aprender muito sobre essa diversidade cultural aqui na Suíça, tá bom? Deixa eu passar aí rapidinho e depois a gente volta para falar mais, olha só. Salut tout le monde! Je m'appelle Lisamore, j'habite dans le canton de Fribourg, ici, nous parlons français. Olá pessoal, eu sou a Lisamore, eu moro no canton de Fribourg, mas precisamente dentro da região de Gruyère. O canton de Fribourg em si, ele é um canton bilingue, se fala o francês e se fala o alemão, mas eu moro na região de Gruyère, que é a região dos famosos queijos de Gruyère, é a região onde tem a fábrica da Maison de Cayet, que precisamente é a Nestlé aí no Brasil para vocês. Então, nessa região onde eu moro, se fala francês, mas o canton de Fribourg também se fala alemão, mas aquelas partes, umas regiões e cidades mais perto de Berne, que faz divisa com a Berne. Berne, para quem não sabe, é a capital da Suíça. Não, não é Zurique, nem é Genebra, a capital da Suíça, é Berne. Então, nessa parte mais próxima de Berne, se fala o alemão. Então, daí, o canton de Fribourg é um canton dito bilingue, que se fala o francês e o alemão. Mas eu, como eu falei, eu moro na região de Gruyère, é uma região linda aqui na Suíça, e aqui se fala o francês. Então, agora que vocês me conheceram um pouco, para quem ainda não me conhecia, eu os convido para dar uma passadinha lá no meu canal, para conhecer um pouco de como é comemorada a Páscoa numa família suíça, na parte francesa aqui do país. Então, dá uma passadinha lá no canal. Bisous, au revoir, bonitak! Beijo, pessoal! Tchau, tchau! E boa Páscoa para vocês! Tchau a tutti! Per quem não me conhece, eu me chamo Fabiana Rusca, e eu habito no cantono Titino, na Suíça Italiana. Então, na minha família, falamos também tantos dialetos ticineses, que são praticamente dialetos da Suíça Italiana. Eu deixo um grande abraço, espero que vocês gostem desse vídeo. Bacioni! Olá, pessoal! Bom dia para todo mundo! Para quem não me conhece, eu me chamo Fabiana Rusca, eu moro no cantão Titino, na Suíça Italiana. O nosso idioma oficial é o italiano, porém, como eu sou casada com o suíço italiano, então, nós falamos, na minha família, nós falamos bastante dialeto titinês também, que é típico dos suíços italianos. E hoje, o vídeo de hoje, nós estaremos mostrando para vocês a diferença de Páscoa dos nossos três cantões. Seja a Lisa, casada com o suíço francês, que mora na Suíça francesa, seja a Fabi, que mora na Suíça alemã, que é casado com o suíço alemão. Então, nós estaremos mostrando a nossa Páscoa para vocês, se é que nós comemoramos a Páscoa, né? Então, acompanhem nossos vídeos, espero que vocês gostem, pois foi feito com muito amor e carinho para todo mundo, tá bom? Então, vamos lá, pessoal! Vamos lá para o vídeo! Tchau! Pessoal, elas são as minhas amiguinhas! Elas são os amores, gente! Curte lá! Inscreva no canal delas, vamos dar uma focinha para elas, que elas são gente finíssima mesmo! Vamos começar falando sobre decoração. Como é que os suíços decoram a casa nessa época? Vamos lá? Decoração na Páscoa. Em qualquer época do ano, gente, ou data comemorativa mesmo, os suíços têm o costume de enfeitar suas casas. Na Páscoa não seria diferente. Eles têm muita criatividade e variedade. Então, assim, até em supermercados encontram-se de tudo. Eles aproveitam materiais que são encontrados facilmente na natureza, também para decoração, como pedacinhos de madeira, penas de pássaros. Alguns fazem uma espécie de árvore de Páscoa em casa. É, assim, uma árvore seca. E ali eles penduram ovos coloridos. Eles usam de tudo para decoração nessa época, gente. Desde coelhos, joaninhas, porque tem a superstição da sorte, borboletas, porque está bem na época da primavera, pássaros, ovelhas, gaiolas, enfim, de tudo. Eles amam decoração. Vamos agora para as variedades de presentes, variedades de chocolates nessa época do ano. Vamos lá? Os chocolates vêm com vasinhos de porcelana ou copinhos. Esses copinhos, eles colocam o ovo cozido. E também objetos de decoração dessa época. Para as crianças, gente, os chocolates, eles vêm acompanhados de algum bichinho de pelúcia, um brinquedinho, porque aqui não é tão normal, como no Brasil, presentear as pessoas e crianças com ovos de Páscoa. Para falar a verdade, gente, eu estou vendo esses ovos de Páscoa aqui esse ano. Porque antes eu não via muita coisa assim não, tá? Esse ano que eu estou vendo esses ovinhos de Páscoa. Olhem só o que eu encontrei no mercado, os tipos de ovos de Páscoa. Olha só. Viu só? Bom, o comum aqui na Suíça alemã é presentear quem comemora a Páscoa com chocolates em formato de coelho, tem o formato de carneiro, ou pode ser também de pato. E tem isso aí em diversos tamanhos, tá? Olha só essa variedade também, bem diferente. Olha só, chocolate branco, chocolate preto, tem chocolate misturado com frutas. Então eu dei um passeio assim no supermercado para mostrar para vocês, olha só. Bom, como eu falei anteriormente, eles são muito supersticiosos. E nessa época também, como é tudo chocolate, né? Eles compram também dinheiro de chocolate, joaninha, porque é dinheiro e sorte nessa época, né? Que eles desejam aos outros e decoram a casa também, sabe? Com dinheiro e joaninhas de chocolate. Uma outra coisa que eu já reparei também, só nessa época, é que se vende um tipo específico de panetone, que se chama colomba. Esse panetone é no formato de uma pomba, retratando o Espírito Santo, né? E é um panetone de amêndoas. E só compra nessa época específica mesmo de Páscoa. Aqui na Suíça, ao invés das crianças ganharem ovos enormes de Páscoa, elas brincam com os adultos no dia da Páscoa. Elas vão à caça aos ovinhos de chocolate. Funciona assim, os pais ou os avós suíços espalham alguns montinhos, né? De balinhas de açúcar, ovinhos pequenos de chocolate pelo quintal, pelo jardim. E a criança vai procurando, através desses montinhos, até chegar numa cesta principal, que é uma cesta cheia de chocolates e balinhas. Essas cestas, eles encontram no supermercado já pronto, ou eles mesmos fazem em casa, tá? A cesta com essa graminha de papel ou de balinha, enfim. É a criatividade deles. Bom, como em qualquer outro lugar no mundo, o ovo é o símbolo da Páscoa, né? Aqui também. Mas não é só o ovo de chocolate não, gente. O ovo de galinha também. Nessa época, eles consomem muito ovo cozido, tá? E na época da Páscoa, eles tingem os ovos e eles cozinham os ovos também. Bom, pra tingir os ovos, eles compram a tinta. Tem a tinta especial pra brincar com a criança, pra colorir os ovos. E os mais tradicionais, eles fervem o ovo na casca da cebola. Funciona assim. Eles pegam alguma plantinha ou plantinha de tempero também, colocam no ovo e amarram com a meia calça. E cozinha na água quente com a casca da cebola e vinagre, um pouquinho de vinagre também. E cozinha por muito tempo, 20 minutos cozinhando isso. Eu lembro da minha sogra fazendo isso. E aí, depois de frio, eles fazem muito, gente. Mas é assim, dúzia, 20. E eles distribuem. Distribuem pra família, distribuem pras crianças, vizinhos. Eles consomem muito também. Então, vocês gostaram do vídeo? Eu acho que eu consegui passar, sim, o maior número de informações possíveis. Que é o que eu conheci aqui, né, gente? Mesmo eu não comemorando a Páscoa, outras datas comemorativas também. Mas não tem problema nenhum. Eu posso mostrar, sim, pra vocês, né? Como eu já falei pra vocês, isso aqui não é um canal religioso. É um canal de entretenimento. E também é respeito aos outros que também me pedem pra explicar por que que eu não comemoro. Por que que é isso? Vou fazer, então, outro vídeo também falando pra vocês o meu lado. Por que que eu não comemoro. Não tem problema nenhum, tá? A gente tá aqui é pra divertir vocês. Pra passar informações. Por que não? Não tem problema nenhum, tá? Independente da religião de vocês, eu respeito e peço pra que cada um de vocês também respeite o outro, né? O objetivo nosso é só trazer alegria, mostrar informações, mostrar o lado, outro lado da cultura, outro país, enfim. Enfim, tá bom? Obrigada por assistirem o vídeo até aqui. Muito obrigada. Não se esqueçam de assistir o vídeo das meninas, tá, gente? Elas vão estar lá esperando vocês assistirem lá também. E eu fico curiosa. Quero ver se é igual também. Porque um país desse tamanzinho, a cultura, é muito diferenciada, né? Tá bom. Obrigada por tudo. E até a próxima. E... Boa semana. Fiquem com Deus. Tchau, meus amigos, amiguinhas. Até a próxima. Amo vocês. Amo vocês! Tchau!